Outra fatalidade aconteceu na cidade de Caratinga. O pedreiro morreu ao cair da cobertura de um prédio em construção na parte alta do bairro Santazito. Olha só, gente. O acidente aconteceu na rua Reverendo, Boané, José Almeida, Leitão. O corpo de bombeiro se foi acionado, mas já encontrou um homem sem vida. Outras informações desse acidente logo mais no MGE Corp. Conselho Bernardo, o campeão de audiência, traz mais informações sobre esse acidente logo mais. R$ 6,50 no MGE Corp. R$ 6,55 mais precisamente na equipe. Conselho Bernardo, a gente vai falar sobre esse acidente.